Geminas TV Online, oferecimento Pós-graduação presencial Unifeg, matrículas abertas, www.unifeg.edu.br Mega promoção em tênis Nike na Pé Jovem Sport Shoes, Air Max 2015, Nike Shock Junior Superfly, Nike Tailwind, aproveite! No dia de ontem, 14 de julho, nós recebemos uma reclamação que aqui próximo ao Caique, a escola estava abandonada com muito mato. Eu estou com a Laís, ela vai nos dar mais informações. Laís, qual que é a reclamação? A gente está tendo um problema em relação à escola, está com muita sujeira. Antes estava aparecendo muito rato, agora está aparecendo escorpião dentro da própria casa da gente. Não é o primeiro e a gente não é o único vizinho que está reclamando. Já teve vários vizinhos reclamando, foi onde a gente pediu para estar vindo ajudar a gente, porque a escola está parecendo que está abandonada, não está tendo condição. E nós estivemos aqui hoje, dia 15 de julho, quarta-feira, e nós verificamos que a prefeitura está limpando. Mas isso é o suficiente? O que você acha? Eu acho que não, eu acho que eles tinham que estar verificando certinho, porque não adianta nada limpar agora, passar o mês está do mesmo jeito. Isso aí eu acho que teria que estar tomando a providência, porque a gente vizinho está sendo prejudicado. Os escorpiões, de onde estão vindo os escorpiões, pelo que você já verificou? Ontem, pelo que a gente viu, está vindo do esterco, aqui de dentro do Caique, tem muitas árvores que eles tiram, caídas ali, deva estar debaixo. E eu acho que é perigoso até para as próprias crianças dentro do Caique, porque não sabe, o guarda achou um ali, então é perigoso isso aí, até para a gente mesmo. Então pede providências aí para a prefeitura, para os responsáveis. A gente queria que tomasse providências, porque se a gente não tiver sossego nem dentro de casa, por causa desses bichos, em tempos de picar o meu sobrinho, que é pequeno dentro de casa, eu sei que se Deus me livre, acontecer alguma coisa, eles não vão arcar com as consequências. Música Legenda Adriana Zanotto